Meu moranguinho, graças a Deus que o final de semana chegou, não vi a hora. Vamos se arrumar, vamos pegar uma praia, vamos comer um queijinho assado, uma aguinha de coco, vamos? Ô meu cajuzinho, hoje não vai dar não, tu esqueceu que hoje é aniversário da vovó, é? Conversa é essa, homem, aniversário da tua vovó em abril, dia 21, nós fomos, eu lembro, que história é essa? É, as coisas da vovó, aniversário dela de verdade é 21 de abril, mas ela comemora todo ano em junho, porque tem mais chance do clima ser melhor, da gente poder aproveitar o dia e tal. Mas é só o que me falta mesmo, ou arrumação, e agora a gente tem que dar dois presentes pra essa velha? Não, minha filha, eu tô de licença maternidade, eu não tô podendo não, viu? Pode dizer a ela que eu não vou não. Tá bom, moranguinho, a vovó tinha marcado uma mesa lá no Necozine, pra gente almoçar, mas eu digo que você não vai não. Aí naquele restaurante chiquérmico, tem um petit gâteau de doce de leite, é? Pera aí, que eu vou já arrumar aqui um presentinho pra dar pra ela, nós vamos, nós vamos sim, viu? Deixa resga a lamida, não pode ver uma boca livre que cai dentro, né?